Bate forte o tambor dos corações Som de vida pra cantar Quem não vive eu quero ir ver Quem já viu quer ver de novo Todo povo celebrar E cantar que o Brasil é de Jesus Já brilhou a nossa luz E marchando pela fé eu vou Negará que o Brasil é de Jesus Já brilhou a nossa luz E marchando pela fé eu vou Marchar pra Jesus Pela vida Marchar pra Jesus Pela família Marchar pra Jesus Vamos todos celebrar Marchar pra Jesus Por um povo Marchar pra Jesus Deus tem o novo Marchar pra Jesus Pela fé vamos marchar Bate forte o tambor dos corações Som de vida pra cantar Som de vida pra cantar Que quer viver Eu quero ver Que te viu Quer ver de novo Quer ver de novo Tudo o povo celebrar E cantar que o Brasil é de Jesus Já brilhou a nossa luz Já brilhou a nossa luz E marchando pela fé eu vou Marchar pra cantar Pela vida Marchar pra Jesus Pela família Marchar pra Jesus Vamos todos celebrar Marchar pra Jesus Por um povo Marchar pra Jesus Deus tem o novo Marchar pra Jesus E pela fé vamos marchar 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 pra Jesus Pela vida Marchar pra Jesus Pela família Marchar pra Jesus Vamos todos celebrar Marchar pra Jesus Por um povo Marchar pra Jesus Deus tem o novo Marchar pra Jesus Pela fé vamos marchar Marchar pra Jesus Marchar pra Jesus Marchar pra Jesus Por um povo Marchar pra Jesus Deus tem o novo Marchar pra Jesus